Meu sou o Ricardinho, também conhecido como Ricardo Bergman, trabalho na IHM vão fazer 17 anos. E eu, na época, o pessoal comentava para entrar na empresa, eu estagiava numa outra empresa que prestava serviço para a IHM. E quando eu decidi entrar mesmo na IHM, o pessoal comentou que não tinha vaga e que existiam profissionais que estavam retornando. E que na IHM de Vitória eu não conseguiria. E me deram a proposta de eu vir para a BH. E na época não tinha, não tenho, assim, hoje montei família aqui em Belo Horizonte, mas eu não tinha nenhum familiar, nenhum apoio aqui. E vim com a cara e a coragem. Aqui eu conheci várias pessoas e tive o prazer de conhecer o Mário, o Mário Lopes. Na época, depois dos primeiros projetos, a gente criou uma amizade, que a gente acabou, ele acabou me adotando. E eu morei bastante tempo com ele, ele me ajudou muito, não só como pessoa, como também tecnicamente. A gente acabava levando trabalho para casa e conversando sobre os projetos em casa também. Hoje, eu tenho, além de colegas de trabalho, eu tenho muitos amigos, tenho padrinho de casamento, eu tenho várias pessoas que fazem parte da minha vida. São 17 anos trabalhando pela IHM. A gente, lógico, tivemos várias dificuldades de projetos e tudo mais, mas também toda dificuldade a gente conseguiu tirar muitas alegrias. Então, essa alegria e essa transparência que a IHM traz é uma das coisas que nós, mais novos, que agora eu também não sou tão novo de empresa, a gente tenta repassar e manter esse espírito da IHM para os profissionais que vêm. A gente faz o presente e se torne um futuro melhor. Então, todo o trabalho que a gente faz, toda a entrega que a gente dá, toda a raça que a gente dá, isso tudo é para construir um futuro conjunto. É para construir um futuro que a gente incentiva muito, que a gente trabalhe bastante para que seja um pouco desse presente que nós temos, que é essa companhia, que é essa flexibilidade, que é essa simplicidade, essa acessibilidade. Então, a gente sempre mostra para os profissionais que continuem com isso, que essa é a essência da IHM. Então, a gente sempre trabalha para que esse futuro continue sendo isso, sendo essa empresa que a gente gosta muito de trabalhar, que a gente levanta, que a gente tem uma vontade de trabalhar, de encontrar com as pessoas. E, para mim, o futuro é que isso prevaleça e que a gente consiga até aumentar isso, esse espírito IHM que a gente não pode deixar morrer.